Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Dinheiro dos outros é uma coisa assim que é lá do fundo do coração, né? Porque dinheiro é uma coisa que todo mundo briga por ele, né, gente? É esse dinheiro que o Zé não deu pra Zilu, é o dinheiro que ele comprou o Tripex pra ela. E esse dinheiro do Tripex lá não tá fazendo nem diferença no bolso dele, porque o que ele tinha que dar pra Zilu ele não deu. Então tudo que ele tá dando pra essa aí, ó, é com o dinheiro da Zilu. E outra, deixa eu contar pra vocês por que que os meninos não vai até a mãe, né, a mãe vem até os meninos. Influência, influência de Zé e amante, viu? Ele que falou assim, é porque sua mãe arrumou namorado lá, gastou o dinheiro tudo com o namorado, ele não conta não, né? Ele não conta que ele pegou e traiu, ela chifrou ela um monte de vez, né? E depois arrumou um amante, depois dentro de casa não, depois dentro da fazenda lá, ó. Pegou a amante e levou pra fazenda, assim, que é a fazenda da era da Zilu. Aí, agora quer dar um de santo? Ainda tem gente pra proteger isso? Ó, esse dinheiro que vocês pegou da Zilu vai fazer falta pra vocês, hein? Vocês podem começar a perder tudo, viu? Cuidado. A gente paga a língua, cuidado. Vocês podem começar a perder tudo, né? Dar um problema de garganta aí, só gastar, 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 e daqui a pouco tá pedindo ajuda pros outros. Aí vocês vão lembrar da Zilu, né? Que vocês maldade, vocês fizeram com ela, né? Viu o que que ela falou, né? Deus tá vendo tudo isso. Tchau, tchau.